Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera trazendo uma notícia aqui Hoje a comunidade gamer, especialmente os amantes da Nintendo e de Super Mario Maker Cara, estão realmente indignados e realmente é compreensível que estejam indignados Saca só que foi... não, vocês estão sabendo que vai ser lançado Super Mario Maker, 28 de junho Tá todo mundo eufórico, vamos aí trazer Mario Maker aqui no canal Mas o lance é o seguinte, a galera tá indignada Super Mario Maker 2 não terá opção para jogar partida online com amigos É, naquela apresentação que vocês viram do Super Mario Maker 2 Ali ele dizia que você poderia jogar online, jogar com outras pessoas online Só que o online com pessoas não era com amigos Era com qualquer pessoa, menos com amigos Cara, que loucura Eu vou dizer aqui, ó, vou ler pra vocês aqui a matéria Eu vou ler, eu vou ler, depois vocês vão comentar Não será possível jogar online com amigos em Super Mario Maker 2, segundo a declaração Onde um representante da Nintendo para o site NWR Isso quer dizer que o matchmaking das partidas online serão aleatórias Não podendo criar uma pare com outro jogador Segundo ele, os desenvolvedores fizeram essa decisão Porque o jogo competitivo será comprometido se for jogado com amigos No fim, jogar com conhecidos ainda será possível Mais apenas se ele for feito localmente ou os jogadores estarem conectados na mesma rede Wi-Fi Então vocês entenderam o lance, né? Você vai poder jogar online, vai poder jogar com as pessoas Mas não vai poder jogar com seus amigos Porque no modo competitivo Ele pode te beneficiar Eles podem te roubar na partida Mais alguém perguntou Alguém falou assim pra Nintendo Nintendo Mas eu não quero jogar competitivo Só quero fazer minha fasezinha Jogar com meus amigos ali Me divertir Fazer uma zoeira Será que alguém falou isso pra Nintendo? Será que a Nintendo consegue entender isso? Ou os japoneses não conseguem entender Você jogar só pra se divertir Você competir Tem que ganhar Você não pode perder Eu não tô conseguindo compreender, cara O mundo tá muito louco Como eu falei no vídeo anterior Sobre a organização mundial da saúde Cara Eu não posso querer jogar sem ser competitivo Eu posso criar uma sala Falei, gente, vamos fazer uma fase aqui legal pra gente Vamos fazer A gente vai montando aqui online pra galera Aqui na live Não posso fazer isso não Ai, Deus Eu te amo Mas eu te odeio Eu te falo não Então os desenvolvedores acharam Que o jogo competitivo vai perder A importância Porque você joga com seus amigos E você vai roubar Caraca Ah, não, mas você pode Ah, mas pera aí Você vai poder jogar online sim Se você estiver na mesma rede de Wi-Fi Com seus amigos Só assim você vai poder jogar Quer dizer Então o meu amigo mora lá em outro país Aí ele tem que vir aqui Não, cara Desculpa aí Você tá no Canadá? Não, não Vamos jogar Vamos jogar mais no meio Pô, pega o avião, cara Vem na minha casa aqui no Brasil Pra gente poder jogar Mario Maker Ah, não Deixa que eu vou ir pro Canadá Tá muito quente aqui Acho que eu vou pegar É muito simples É muito simples De jogar com amigos E outra coisa Acho que a Nintendo acha Que todo mundo Ou ninguém faz amigos Porque lá eles não fazem amigos no Japão Ou todo mundo faz amigos Do seu vizinho do seu lado As pessoas tem amigos Em outros cantos do mundo Ou não? Só eu? Não, todo mundo tem E as pessoas Não se conhecem pela internet Eu conheço uma galera pela internet É de São Paulo É de Ceará É Amazonas Sei lá Cara, realmente A Nintendo E aí, o que você achou? Gostou dessa notícia? Acho que não, né? Acho que você não gostou Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Vamos aguardar Super Mario Maker 2 Estamos muito ansiosos Mas essa aí deu uma Ação foi feita Valeu Se inscreve nas redes sociais Um abraço Valeu, galera Até o próximo vídeo Fui 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 Obrigado.